Um dos destaques aqui da programação da segunda-feira da Agricultura Familiar realizada em Porto Alegre é a Cozinha Show da Emater. E eu estou aqui com as nutricionistas, a Mariana e a Adriana, que vão falar um pouquinho aí sobre essa participação aqui nessa feira, segunda-feira da Agricultura Familiar e segundo ano também que a Emater está participando com a Cozinha Show. Sim, é uma honra da gente estar participando aqui com essas receitas que o público tem aprovado bastante, degustado bastante. Está bem legal para nós, da equipe que conseguimos desenvolver essas receitas, ficou bem legal. E o que a Emater trouxe para essa edição da Cozinha Show? Este ano foram seis receitas que nós preparamos utilizando os produtos aqui do Pavilhão da Agricultura Familiar. E a receita que vocês vão acompanhar hoje é o brownie de nozes e crisps de bacon. Bom, Adriana, e de onde surgiu essa ideia de misturar o bacon no brownie de nozes? Bom, o objetivo da Cozinha Show, além de aproveitar os produtos, é trazer receitas inovadoras, diferentes. E a combinação do salgado do bacon com o doce do brownie, nós acreditamos que ficou uma combinação bem saborosa e inovadora também, bem diferente. Uma forma de mostrar também a versatilidade dos produtos aqui da Agricultura Familiar. E ainda dá uma crocância na receita. Dá uma crocância e dá todo um diferencial, o salgadinho do brownie. Tá, a gente vai aprender então a receita do brownie de nozes com crisps de bacon. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Cozinha Show da Emater. Nós estamos hoje aqui na segunda-feira da Agricultura Familiar, aqui no Largo Glênio Pérez. Nessa feira que é organizada pela FETAG RS, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Emater e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Eu sou a Adriana, estou acompanhada aqui da colega Mariana. Nós vamos preparar agora uma receita de brownie de nozes com crisps de bacon. Então vamos para o preparo da nossa receita. A Mariana vai começar preparando os crisps de bacon. Então nós temos aqui o bacon cortado em cubos. E nós vamos levar para a frigideira aquecida até dourar e ficar crocante. O brownie é uma receita de um bolo denso, úmido, uma receita de um bolo americano, né? O nome vem do brown, marrom, então é um bolo escuro, denso e bem chocolatudo. E nós vamos combinar ele com o salgado do bacon. Uma receita diferente que foi desenvolvida por nós do Cozinha Show. O objetivo da Cozinha Show aqui é demonstrar receitas e preparações utilizando os produtos que podem ser adquiridos aqui na segunda-feira da Agricultura Familiar. Então essa é uma das receitas que estão sendo preparadas aqui durante a feira. Vamos esperar para dourar o bacon e ficar crocante. E enquanto isso eu vou preparar a massa do nosso brownie. Eu tenho aqui uma tigela e eu vou acrescentar os ovos. O açúcar mascavo. E o açúcar refinal. E vou misturar isso com a ajuda de um fuê. Não precisa de batedeira, nós vamos só misturar até dissolver bem o açúcar. Essa etapa é o segredo daquela casquinha fininha, crocante e brilhante do brownie. Vem dessa parte da receita. Uma mistura do açúcar com os ovos. Então é importante dissolver bem esse açúcar para formar aquela casquinha quebradiça, brilhante, que a gente espera de um brownie. Agora eu vou acrescentar o óleo. E vou misturar novamente. Esse brownie é uma receita que foi desenvolvida e adaptada por nós aqui da Cozinha Show, inspirada na receita de uma confeiteira chamada Júlia Postigo, que desenvolveu essa receita utilizando o óleo no lugar da manteiga e a farinha de arroz no lugar da farinha de trigo. Então essa é uma receita que nós chamamos de inclusiva, que pode ser consumida por quem tem alguma restrição ao consumo, seja do glúten ou do leite. Então não vai nem derivados do leite e não vai glúten também. Então para quem tem alguma restrição no consumo desses produtos, pode consumir nosso brownie sem problemas. E a Mariana aqui já está finalizando os crisps de bacon. Estão bem crocantes já. A gente coloca sobre um papel toalha para absorver o excesso de gordura. E vamos reservar. E agora eu vou misturar aqui então a farinha de arroz. Que ela pode ser substituída também pela farinha de trigo normalmente. Mas como nós optamos por um brownie sem glúten, nós estamos utilizando a farinha de arroz. O brownie tradicionalmente não vai fermento, então ele é um bolo denso e que não cresce. Eu vou acrescentar também a noz pecan, que vai trazer sabor e crocância também para o nosso brownie. E vou misturar novamente. A noz pecan, ela poderia ser substituída pela castanha do Pará ou até mesmo pelo amendoim. Está pronta a nossa massa do brownie. E agora vamos acrescentar o cacau em pó, que é o que vai deixar o nosso brownie bem chocolatudo. Nesse caso, nós não recomendamos utilizar nem o chocolate em pó, nem o achocolatado, porque essa é uma receita que já vai bastante açúcar. Então nós estamos utilizando o cacau 100%. E vou misturar novamente. E agora sim temos a nossa massa do brownie pronta. É uma massa bem densa e pesada, mas o brownie é assim mesmo. E agora vamos colocar em uma assadeira. Eu estou utilizando aqui um papel siliconado, mas poderia ser também um papel manteiga, para facilitar na hora de desenformar o brownie. Vou colocar a massa na assadeira. Aproveitar bem a massa. Na forma, na assadeira, o brownie tem que ficar com essa espessura, de aproximadamente um centímetro, um centímetro e meio, porque a característica dele é ser baixinho mesmo. E agora nós vamos colocar sobre a massa os crisps de bacon. Bem crocantes. E eles vão trazer esse salgado, a crocância, e a diferença entre o doce e o salgado vai ficar uma delícia. É um sabor diferente, inusitado, mas que tem feito bastante sucesso. E agora é só levar para assar no forno que já está pré-aquecido, a 180 graus, em torno de 10 a 15 minutos. E quando a gente for fazer o teste do palito, o palito ainda tem que sair sujinho da massa. O brownie é diferente do bolo, a gente não deixa assar completamente. Nós queremos que o interior dele ainda fique molhadinho, bem cremoso. Vamos lá! Está aqui, então, o nosso brownie já assado. Nós preparamos previamente, já temos aqui, então, o nosso brownie assado. Vocês podem ver que ele ficou com a casquinha bem crocante e tem os pedacinhos do bacon que vão trazer um contraste entre o doce da massa e o salgado do bacon. E agora eu vou convidar vocês que estão aqui na segunda-feira da Agricultura Familiar para experimentarem o brownie e a gente quer ouvir de vocês se a nossa receita está aprovada. Eu espero que todos gostem! Música Legenda Adriana Zanotto